O suspeito falou que eu sou muito bem assessorado pelo meu empresário e não quer dizer que muitas vezes eu achei situações que o meu empresário veio e me deu uma dura ou tentou me aconselhar de uma maneira positiva. Eu acho que, nesse momento, o Pedrinho tem que focar em trabalhar, em se dedicar dentro de campo, e o empresário dele em assessorar ele isso. Amanhã, depois, se chegar uma proposta a ele, embora se ele não estiver feliz, eu acho que é uma parte. Eu acho que a gente tem um presidente aí que nunca se segurou e já falou várias vezes que quem não estiver contente, eu acho que tem que seguir, mas não tenho o que falar do Pedrinho, é um menino que trabalha, é um menino bom, cabeça boa, acho que tem um grande futuro. Mas eu acho que esses tipos de situações de empresário falar, até porque nós temos aqui no clube uma situação que todo mundo é muito franco um com o outro e se tem algum problema a gente sempre conversa e não é de agora, é de outros tempos. Então, acho que o que tem que ser falado, a gente se fala aqui dentro. Agora, eu não vi em nenhum momento o Pedrinho se manifestar, foi uma situação que foi o empresário dele que falou. Então, é difícil também botar até o menino no meio da confusão se foi o empresário dele que falou. Então, é muito complicado falar sobre outro jogador, sobre essas situações, não cabe a mim julgar o certo ou o errado, mas acho que os empresários, tratando de um menino novo, acho que tem que tentar em assessorar, em dar suporte no que o atleta precisa nesse momento. Obrigado. Obrigado.